Gente, pensa no morango docinho, olha isso Paga R$2.500,00, fica 45 minutos E pode comer o quanto aguentar E eu tô com meu potinho aqui, ó, com leite condensado Mas nem precisa de leite condensado, tão docinho que é Tem uns que ainda tá verde, tem uns que tá pequeno Mas tem uns que tá no ponto certo Super doce Olha que maravilha E assim nós estamos aproveitando o nosso domingo A pequena Glenda ali, ela tá mandando ver Pois é, gente Deus e as suas multiformes maneiras de nos abençoar Então vamos ser gratos também pelo dia de hoje Por receber tal benção Olha só que lindeza Eita glória, hein, ó E é isso aí, pessoal Assim está sendo o meu domingo Um abraço a todos Fiquem com Deus E vamos manter o nosso coração grato Que com a gratidão Mais benção vem Bye, bye